Meus amigos, depois do anúncio do ano 2 de Mortal Kombat, que vai chegar aí na San Diego Comic Con pra gente com as novidades e tal, no dia 26 de julho, o Ed Boon, danadinho, trouxe mais novidades ali sobre o Mortal Kombat 1, sobre o que podemos esperar da San Diego Comic Con, e até mesmo novidades sobre o Takeda, e nós vamos abordar tudo isso aqui no vídeo de hoje, neste exato momento. Saudações dele, sou Caio Nobre, e simbora pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, se você já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve aí, e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o Meelo.net, e confira um vídeo que publicamos ontem falando justamente da revelação do ano 2 que vai acontecer na San Diego Comic Con. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá, e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pro Twitter do nosso querido Bumbum, que já trouxe muitas novidades pra gente poder conferir aqui, nessa publicação 1 de 8, tá? Então, vamos lá conferir cada uma delas, e temos teaser novo do Takeda, tá? Vamos que vamos. Primeiro aqui, ó, ele publicou o seguinte. Temos uma quantidade razoável de notícias sobre Mortal Kombat 1 para compartilhar com todos vocês, começando com o Takeda, que poderá ser jogado no fim de semana de 19 de julho, exclusivamente no torneio de jogos de luta Evo em Las Vegas. Ou seja, a galera que vai pra Evo, como os nossos amigos do Combo Infinito aí, ó, vão poder jogar com o Takeda diretamente da Evo, cara. Muito foda essa oportunidade. E aí, continuando, vamos ver aqui o que mais ele colocou pra gente de novidade. Esta versão do Takeda também conterá correções de bugs e patch de equilíbrio com melhorias significativas para lutadores da escalação, como Nitara, alguns buffs sérios, Limei, nova sequência de Combo Pop-Up, olha! Quan Chi, novo chute de inicialização do portal, e Scorpion, buff para o EX teletransporte, né? O teleporte, no caso dele, amplificado. Olha só, rapaz! E ele colocou aqui um buff crazy para cancelamento de salto com uppercut, né? Crazy buff to uppercut jump cancel. Ou seja, eles vão trazer um buff muito cabuloso pra um momento que a gente dá um socão e a gente vai e pula com o personagem poder combar, eles vão trazer alterações nisso daqui também, rapaz. Estou curioso. Continuando, ó, vamos ver. A build do Takeda também tem buffs para lutadores Camel, incluindo Frost, novo movimento de emboscada, Scorpion com novo movimento de emboscada também, Sector, melhorias de mísseis, Cyrex, melhorias nas bombas, e Goro, muitas novas opções de cancelamento de emboscada. Olha aí, ó, coisas pros Camels também, que que é isso, hein, rapaz? E muito mais buffs barra melhorias não listadas aqui. Ou seja, o patch do Takeda vai ser robusto, hein? Estaremos lançando notas detalhadas sobre a versão do Takeda no início da próxima semana. Olha aí, na semana que vem já? Ô, louco, estaremos de olho pra poder trazer aqui no canal. Vamos ver aqui o que é mais. Estes não são os únicos buffs e melhorias chegando no Mortal Kombat 1. Não muito tempo atrás, pedimos feedback sobre quais 5 lutadores do roster vocês acham que poderiam ser mais apreciados. O mesmo para os Camels, quais 5 precisavam de mais amor. Olha aí, rapaz, ó. Para os lutadores do roster, estes apareceram em muitas de suas listas. Geras, Havik, Shenzung, Sub-Zero, Quan Chi e Nitara. Fique atento. Até babei no meu microfone aqui agora lendo esse negócio. Então, pelo jeito, esses personagens vão receber buffs aí contundentes, não só de melhoria de golpes existentes, mas pode ser que eles recebam novos movimentos também. E olha o Sub-Zero aqui, rapaz, listado que muita gente queria. Vamos continuando aqui, porque tá acabando, ó. 7 de 8. Feedback. Eu esperava que mais movimentos de emboscada dominassem essa pesquisa, mas, no final das contas, parece que mais lutadores, roster ou Camel, sempre parecem ser o recurso mais procurado, ó. More Camel Fighters eles colocaram, ao invés de More Ambush Moves, que são os de emboscada, ou movimentos especiais, no caso aqui para os Camel Fighters, né? O último post dele aqui, ó, para poder finalizar. Por fim, um grande obrigado a todos os fãs de Mortal Kombat que mantém nossos jogos entre os mais vendidos, mesmo nove meses após o lançamento. Olha aí, rapaz. Deixa eu ver aqui. Mortal Kombat listado aqui em 19º nessa lista aqui. Do top 20 jogos mais vendidos do mês de maio nos Estados Unidos. É isso mesmo, né, que eu tô entendendo aqui? Rapaz, olha aí, ó. Mortal Kombat 1 aqui figurando entre os 20 e mais do mês de maio, entre as vendas ali. Então, basicamente, o que nós temos de novidades com relação ao que podemos esperar aí, até mesmo desse patch vindo com o Takeda, é isso, pessoal. E aproveitando o embalo, né, que ele trouxe essas várias informações aqui para a gente, incluindo esse detalhe aqui que a build do Takeda já vai trazer algumas alterações para o pessoal testar lá e a gente deve ter vídeos aparecendo com relação a essas mudanças, né, porque muitos pro players estarão por lá, eles devem permitir capturas e tudo mais. Eles acabaram mostrando para nós mais um teaser do nosso querido Takeda também. Pera aí. A gente vai passar por aquela skin do Johnny ali, mas vamos ver esse teaserzinho novo do Takeda, conversando com o Smoke, ó. Pera aí. Dá um grauzinho aqui no volume. Vamos. Takeda Playable é emo. Olha que doideira, ele puxando a câmera, velho. É isso, meus amigos. Mais um teaserzinho aqui do Takeda para nós, junto com o Smoke, ó, o personagem que está chegando aí no dia 23 de julho, junto com a Farrah, que aparece junto com o personagem aqui também, estará disponível lá na Evo. Eles falaram do Takeda. Será que a Farrah não estará? Pelo jeito, não, né? Senão eles tinham mencionado ela aqui também. E aí, para poder finalizar, pessoal, além desse novo teaser do Takeda que nós tivemos, ó, o Ed Boon publicou essa daqui também há pouco tempo. Quem quer uma fantasia de Golden Boy do Johnny de graça? E aí ele publicou aqui para a gente. Golden Boy Johnny, que deve estar disponível no jogo para a gente poder resgatar, ou já deve aparecer nas nossas contas ali, né? Como uma forma de agradecimento pelo apoio do jogo, uma coisa assim, acredito eu. Então, basicamente, pessoal, que nós tivemos aqui de novidades hoje, que o Ed Boon publicou, e ele publicou muita coisa, é isso, cara. Teaserzinho do Takeda, que poderá ser jogado ali na Evo pela galera. Muitas mudanças vindo aí para o Mortal Kombat 1, em termos de alterações nos personagens, nos cameos, balanceamentos e tudo mais. E nós podemos esperar, sim, muito mais coisas chegando no painel da San Diego Comic Con, porque tudo isso daqui, que ele está falando para a gente, chega no patch do Takeda, pelo que eu entendi, né? Então ainda tem as novidades da San Diego Comic Con, para a gente poder conferir. Ou seja, muita coisa de Mortal Kombat 1 chegando aí para a gente. E é claro que nós vamos trazer tudo aqui para vocês no canal. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse videozinho trazendo essas novidades do MK1. Deixa aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam aí, tanto desse teaser do Takeda, ele jogava o na Evo, além dessas mudanças que eles estão trazendo aqui, robustas, tá? Para o roster do Mortal Kombat 1, sejam os principais ou os cameo fighters. Eu vou dar a minha opinião de cada um de vocês, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí